Alô você amante de uma música brega, amante de um forrozão, de uma vaqueirama Olha aí, sábado em Limoeiro do Norte, dia 11 de março de 2023 Lá no Dedé Rodrigues vai ter Amado Edilson E eu estou aqui com meu querido amigo Arnaldo Santiago Ele que já foi sucesso aí, iniciou sua carreira com João Bandeira Cantou com o Luizinho de Iraçuba Foi um grande sucesso na banda Estilos, na música Valeu Boi, é Arnaldo? Coração velho Coração velho, coração velho, que é uma mulher nova Quem não lembra, meu querido Arnaldo, banda Raiz do Forró E muitas outras bandas, Luizinho de Iraçuba E agora você está realizando aí esse grande evento aqui em Limoeiro do Norte Vai trazer para o povo de Limoeiro, já trouxe vários, né? Bartô Galeno, Bartôzinho E agora Amado Edilson, nos fala aí dessa grande festa que vai acontecer sábado Aqui em Limoeiro do Norte, dia 11 de março Olha, encontro marcado lá no Dedé Rodrigues, viu? Eu espero você lá porque nós estaremos lá, eu e o Arnaldo Cantando os grandes sucessos de Amado Edilson, tudo bom Arnaldo? Tudo bem, rapaz, bom dia meu amigo Marzinho, Marzinho da NET, né? Bom dia aos ouvintes, rapaz Como você falou, eu vou contar só um pouquinho aqui como foi que iniciou a minha carreira, né? Eu iniciei porque para quem me conhece, para quem não me conhece vai saber agora que eu sou aqui Da Lagoinha, que xeré, né? Da minha Lagoinha É bem pouquinha gente que não me conhece, Arnaldo Então eu saí de Lagoinha, vim para Limoeiro e passei oito anos trabalhando com João Bandeira Que hoje é meu compadre, o Beste da Sanfona, passei oito anos com ele E depois de João Bandeira, aí eu vim para a banda Estilos Que gravamos Coração Velho, que aquela música, Coração Velho, que ama a mulher nova Bate forte, sofre, sem querer Do Saudoso Edir de Maia, a primeira gravação foi na minha voz Quando nós fomos para Recife gravar esse sucesso Coração Velho Gravei outras músicas, Boco Forte, com o Saudoso Edir Uma pessoa muito boa, que hoje já está nas mãos de Deus E depois eu vim para Raízes do Forró, nós montamos Raízes do Forró Arnaldo Santiago, Alias Carneiro, Aldiz, Marcel, que hoje trabalha com Safadão, né? Passamos quatro anos, então tem começo, tem fim, né? Nada é para sempre, então a gente desligou-se da banda Raízes do Forró E eu fui trabalhar com o Luizinho de Iralçuba Viajamos o Brasil todo com aquela música Segure no rabo dela, porque eu não posso perder minha novilha amarela Luizinho de Iralçuba Um cara que eu quero, que eu gosto muito É uma pessoa que eu tenho, que seja da minha família Meu irmão, Marçom, e meu amigo demais Meu ex-patrão, e um cara que eu quero bem a ele A família dele, a Edna, Luizinho de Iralçuba E aí depois da gente ver o Luizinho, eu vim embora para Limoeiro E estou aqui hoje Só mais na região, né? Aqui eu viajei bastante E a gente está fazendo mais algumas coisas aqui na região No pé de serra, fazendo os eventos aqui no clube Dede Rodrigues Eu e meu parceiro Duda e o Dede Rodrigues Então, estou aqui mais para convidar Contei só um pouquinho da história, né? E da minha história E eu vim mais para convidar para esse sábado Sábado agora, dia 11 Aqui no clube Dede Rodrigues Aqui nas populares da Limoeiro do Norte Este grande show Com a amada é disso O homem da... Mulher da brusa amarela, né? Vocês estão vendo aquela mulher da brusa amarela E a saia de outra cor Ele está com uma turnê aqui na... No Ceará Fortaleza, vem para Limoeiro Bora da Nova Vai para Queixadá, parece Essa região toda Então, sábado A partir de 10 horas Nós vamos ter esse grande show Com a amada é deus Quem vai iniciar Vou passar aqui a sequência Quem vai iniciar o show é a Iolanda Teclas Aí vem Nilão Moral Com a minha participação de Arnaldo Santiago E depois o show do grande amada é deus Olha aí, então vai ter Nossa querida rainha do piseiro Iolanda Teclas Depois tem o nosso querido Nilão Nosso rei do piseiro Também O Moral Nilão Tá certo? E aí com a participação Claro Do nosso querido Arnaldo Santiago E em seguida O showzaço De amada Deus Papai Então você não pode perder Arnaldo A gente vai deixar Todas as informações Aqui na descrição Do vídeo Do vídeo Tá certo O preço O preço De 25 reais Ali naquele bequinho Cerveja gelada Muita segurança Muita segurança Segurança Graças a Deus Graças a Deus Sem confusão As pessoas A gente tem o orgulho de dizer Que quem vai para o clube Dedé Rodrigo É aquelas pessoas que gostam de curtir Gostam de brincar Gostam de tomar cervejinha gelada E dançar forró Isso é importante para nós O nosso público é isso Então graças a Deus A gente sempre faz esse show Aqui em Dedé Rodrigo Rodrigo E sempre As coisas Tá certo Não tem confusão Sem problema É muito gratificante Isso para nós Eu quero agradecer O nosso público por isso Inclusive O que foi Do Bartô Galeno Foi uma lotação Acho que você estava lá O grupo Dedé Rodrigo Sim, sim Foi uma lotação grande E as pessoas ficaram cobrando Quando seria o próximo show Brega, né E a gente Deve sair agora De trazer o Amade Adilce Que tá com O que? Os 30 anos Que não é de limonheiro Então A gente vai trazer esse Amade Adilce E vem outros por aí Se Deus quiser Se Deus quiser Arnaldo Muito obrigado Então gente, olha Convite está feito Tá sábado 11 de março de 2023 No clube do Dedé Rodrigo A partir de 8 horas da noite Os portões Vão estar abertos Você pode comprar Seu ingresso antecipado lá Corre Apenas 25 reais Tá certo Você pode comprar também Na padaria do Pepeta Ali na rua Professor Ricarte No centro da cidade De Limoeiro do Norte Aqui no Ceará Então Vá participar Venha É um clube da família É o clube Do Dedé Rodrigo Em Limoeiro do Norte Em Limoeiro do Norte E pra gente encerrar O Arnaldo vai dar uma palhinha Da mulher Da blusa amarela De Amade Adilce Bora Arnaldo Vocês estão vendo aquela mulher da brusa amarela E a saia de outra cor Pronto É tá bom É pra ficar saudade Pra ficar só na vontade O que você inventa muito bem Ela é o Amade Adilce É o Amade Adilce E sábado Encontro marcado Amade Adilce Arnaldo Santiago Yolanda Teclas Nilão Lá no clube do Dedé Rodrigo E você tá convidado E nós estamos lá Se Deus quiser Papai Bora Kennedy Bora Stephen Galera de Limoeiro do Norte Da região do Vale Já tem encontro marcado Sábado No clube do Dedé Rodrigo A partir de 10 da noite Viu Yolanda Yolanda vai iniciar A partir de 10 da noite Vem com a gente Uhul